Crianças, a aula vai começar Abraço sim que a professora também Vou me sentar, a aula vai começar Olá meus amores, crianças lindas da titia Tá todo mundo bem? Todo mundo forte? Todo mundo aí disposto? Muito bem, então vamos para a nossa aula de hoje Mas primeiramente vamos falar com alguém muito especial Quem é? O nosso Papai do Céu Diga sim, Papai do Céu, muito obrigada por mais este dia Obrigada pela minha vida, pela família Obrigada pelos amiguinhos, pelas professoras Senhor Jesus, muito obrigada por tudo Continua nos abençoando, nos protegendo E nos livrando de todo o mal Amém! Então amores, vamos para a nossa aula de hoje Hoje nós vamos trabalhar matemática E nós vamos estar estudando os numerais E olha só o que a tia trouxe aqui A tabelinha dos números Para mais uma vez estarmos estudando os numerais Vamos contar aqui os numerais De zero a cinquenta e nove Vamos lá, vamos ver quem está identificando As famílias dos números Todos os números Vamos lá contar com a tia Olha só, começando aqui do número zero Depois do zero Vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E depois do nove, vem o número dez Agora vamos para a família do número dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove E depois do dezenove vem quem? Ah, vem o vinte E como é o vinte? É o dois e o zero Vamos lá falar a família do vinte Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove E agora nós vamos para o número trinta O três e o zero Muito bem Trinta e um, trinta e dois, trinta e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove E agora nós vamos falar quem? O número quarenta Que é o quatro e o zero Muito bem Então vamos lá Quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove Ótimo Agora nós vamos para o cinquenta Que é o cinco e o zero Muito bem Cinquenta e um, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e nove Muito bem Parabéns para vocês que acompanharam, que leram os números com a tia Muito bem Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez 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 Vinte 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 Um, vinte Dois, vinte Três, vinte Quatro, vinte Cinco Vinte Seis, vinte Sete, vinte Oito, vinte Nove, trinta 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 Quarenta 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 Cinquenta, 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 cinquenta Então, meus amores, vamos praticar agora na nossa tarefinha Hoje a nossa tarefinha é uma tarefinha na folha Olha só, você vai começar pelo cabeçalho Você vai escrever aqui o nome da escola A data de hoje, qual é a data de hoje? Hoje, dezoito de agosto de dois mil e vinte E aqui você vai colocar o seu nome Muito bem E aqui, meus amores, você vai contar os elementos de cada grupo E pintar o número correspondente Olha só, aqui nesse primeiro conjunto aqui Nós temos o quê? Vamos lá, vamos contar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Temos seis laranjas Então, você vai pintar o quê? O número seis E assim você vai fazer com os outros aqui também, tá bom? E aqui, meus amores, olha só na segunda questão Você vai contar e escrever a família numérica dos números a seguir Aqui nós temos os números Aqui nós temos os números 0, 10, 20 e o 30 Você vai escrever a família desses números Certo, meus amores? Então, é isso, meus amores Hoje a nossa tarefinha é uma tarefinha de folha Quero ver todo mundo aí respondendo a tarefa com muito amor Com muito capricho e com muita dedicação, tá bom, meus amores? Então, beijos para cada um de vocês Fiquem com Deus E até amanhã Então, beijos para cada um de vocês